Onde é que você vai com essa sacola Pitoco? Pitoco, o que é isso Pitoco? Não tem nada Não tem nada aí dentro não Pitoco, pelo amor de Deus não sei em, pera aí, não tem nada aqui dentro rapaz, que coisa, aí ó, vê se tem alguma coisa aí dentro, nada, nem uma galinha consegue pegar esse skin que caiu no chão aí E você é um cachorro, lembre-se disso Jogar no lixo lá, você não vai pegar isso mais não, hein O que é que foi minha filha? Tinha que providenciar um milzinho pra você, né? Você tá chocando, né? Onde que é o seu ninho? No setor 7? Ah, tá bom Vou providenciar um milzinho pra senhora Você come mim? Não, né Pitoco? Então racha fora Tá desanimado, Motuca? O que foi? Tá num desânimo, rapaz Tá? Tá num desânimo, rapaz Vamos lá.